Eu peguei meio. Caramba, o cara tá em Narnia velho. Meu Deus do céu, meu boneco tá obeso. Me queimba um aqui, cara. eu matei morreu torre 1 tá meio aqui não tá não tá janela meu Jesus olhando bem caralho parou de mim agora oh yeah caralho mano eu quero mandou senzão mesmo faz senão era isso que isso Arthur ligação ligação boa velho brigadão Arthur porra filho agora fodeu para mim matei dois b aqui cara e o moleque falou um A ele tá aqui ó e um B um B eu vi o do A aqui só sentiu que era mais ataque ligação já o moleque anda de lado cara o chum aí viu um é esse moleque deve ter 10 HZ E aí E aí porra não viu pegando não é deve ter ralado da ispa E aí o cara Ah ele é safado ele tá assistindo a live eu não posso ficar parado não tá lá velho E aí o 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 comedor de galinha mandou três reais quando eu come a dor vai fazer 10 horas de lá eu posso mas não sou obrigado a fazer 10 horas de crossfire não vocês esqueceram disso aí eu posso jogar Minecraft aqui olha só tá escrito 10 horas de live não 10 horas de jogar crossfire mané é 60 vezes durante a base deles porta e 60 viu o moleque do time fechou a mira achei que ele tava de mira escreve o C4 o cara mandou 100 zão mesmo para ajudar é ajudar paciência filho que vai ter que ter aqui e em B aqui é mais não tá na cara não E aí e a mira cavala né beita é bom né o desgraçado vai ter um no B e aí e aí e aí e aí e para o pelo sim como velho bota clona cartão né viado só para mim fazer lá certeza filho e para durar no pics precisa ter conta pics ué se precisa fazer pics tá quase e aqui já e aí o galerinha ao menos vocês sabendo que o Arthur já mandou sem se aparecer alguém aí perguntando fala que ninguém do nada ainda tá ligado é o cara manda mais sem sem saber mané olha olha aí ó ajuda nós aí e aí e e tá trolando cara ao invés de botar a taxa de proporção batalha inteira acabou teu problema e cadê esses cara velho e aí e e e e e aí e aí os caras você viu mané os caras um dois três abri torre abri embaixo você viu ali abriu junto cara e aí e 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 para jogar com você vamos mas aí veio comigo já procurando os epe mais barato que a z 8 Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ah, porra. Porra, não vai dar não. Tem que voltar. Sem granada? Sem granada. Aí. Um fundo de erro. Ah, eu desci aqui, cara. Quem taca aí, ó. Matei um A, matei dois A. Matei três A. Vai tá a janela aí. Passou. Tô achando que tá muito barato isso aí, hein. Tô achando só mesmo. Quais estão já? Dois. Mais um. Três caixas. Tem janela aqui, Bird. Só tem janela. Deixa eu vir, deixa eu vir. Nos vídeos você mata mais, porque será? Ah, é porque os vídeos não saem da live não, mano. Ué. Ah, mano, vai tomar no cu, cara. Segundo andar é um, cara. Grade um. Acosta, 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 acosta. Desceu, quatro caixas. Boa. Inscreva-se Um triplo, cara. Tapa 1, cara. Tapa 1. Desceu agora, pô. O DJ tava na porra da base ainda. Vamos em Crossfire e N ainda tá bom em relação a N? Que porra de Crossfire é isso? Vou mandar 500 no Pix pra 24 horas de live? Manda aí então. Vamos ver se tá o bichão mesmo. Vamos ver se tá tudo isso aí mesmo. Por que que ele foi? Deu fuzar. Caralho, abre mira. Mata o cara pra ele ser burro. Joga todo dia, cara. Não é possível. Deve ter voltado o B aí, cara. Muito bom. Vai o taco. Costa aí. Costa. Matei. Deu do B é 2, cara. Tá, vou desistir o bala aqui. Botar um quadrado e um Jonathan, mano. Eu acertei tiro em um, cara. Da bonequinha de vermelho. Dando bomb, um Jonathan. Matei Jonathan. Dando bomb. Ah, mano, o cara se veio da... Mano, mano, mano. Grade, 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 grade. Ah, cara, porra. Não vai dar nunca desse jeito, cara. Penta no ar ainda não, Benindada. Penta aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri